Oi, meus amores, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Bárbara Martins e eu sou dona da perfumaria Magazine Beauty. Já chega deixando aí o seu like, que ajuda muito no crescimento do canal. Clica aí embaixo nesse botãozinho vermelho e se inscreva para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. E ativa o sininho de notificação, porque sempre que saiba de novo, você vai ser lembrado aí no seu celular. Combinado? E hoje, gente, eu quero falar com vocês sobre um assunto que gera muita dúvida e vocês têm me perguntado. É possível abrir o seu negócio sem capital de giro? Você só pode abrir um negócio se você tiver uma poupança, um valor em caixa? Então vamos lá, vamos por parte. Primeiro eu vou falar de mim, como foi a minha experiência. E depois eu vou falar o que eu acho, se dá, se não dá, o que é bom. Porque uma coisa é o que é e não é bom, outra é o que eu fiz. A gente não nasce sabendo, então a gente faz de um jeito e lá na frente a gente descobre que tem maneiras melhores de fazer. Então, como eu digo para vocês, o que eu passei, eu não quero que vocês passem. Quando eu venho aqui dar uma dica que eu falo, gente, eu fiz assim, mas você pode fazer assim, assim, assado. O que eu quero dizer com isso? Você pode se preparar melhor do que eu. E olha que eu me preparei muito. No último vídeo eu falei a respeito de uma novidade que eu estou preparando para vocês com muito carinho, que é o meu curso online para você empreendedor, empreendedora que tem o seu negócio e quer alavancar ou você que não tem, sonha ter. Começar do zero, assim como eu comecei, e chegar hoje até o meu negócio, onde eu tiro o meu salário, eu dinamizo o meu negócio, eu gero todo o fluxo de caixa com o meu próprio suor e conseguir, graças a Deus, minha empresa não faliu, está indo de venta em polpa, só melhorando, graças a Deus. Então é esse o curso que eu estou preparando para vocês. Ainda é um esboço, é um projeto. Eu pretendo liberar a venda da matrícula desse curso em março. E assim, não tenho tantos detalhes para passar para vocês, mas eu estou pensando de incluir nesse curso uma mentoria de três meses, ou seja, a pessoa compra o curso, faz o curso comigo e depois ela fica tendo uma mentoria no WhatsApp direto, sabe, para tirar dúvida, justamente para não fazer o curso e ficar com dúvidas depois. Eu quero, mas eu quero de verdade ver muitos empreendedores aí, Brasil afora, dando super certo, ganhando dinheiro e cada dia que passa eu vou aprendendo com o que eu errei lá atrás, eu vou estudando mais, comecei um curso ontem, estou muito assim focada nesse curso, estou estudando bastante, porque eu quero não só melhorar para o meu curso, mas melhorar para o canal, porque o canal aqui já é um curso gratuito, né, gente? Quantas dicas eu venho dando aqui no canal ao longo aí desses quase um ano? Então, bora lá no assunto de hoje. A minha experiência, eu, Bárbara, abri sem ter 10 centavos de capital de giro. Gente, eu não tinha nada, 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 além do meu estoque. O estoque, sim, eu tinha quase 20 mil reais em estoque, mas fundo de caixa eu não tinha nenhum. E qual que é a importância do fundo de caixa para a sua empresa? Precisa ser um fundo de caixa de 10, 20 mil reais? Não, mas você precisa avaliar quanto você paga de boleto por mês. Eu, Bárbara, aqui na loja, eu pago em média 5 mil reais de boleto todo mês. Então, o que é que se calcula? Eu tenho que ter aí no fundo de caixa pelo menos 2 meses de tranquilidade para eu trabalhar. Porque se um mês não for muito bom, a loja está começando, vários dos 2 primeiros meses são mais fracos, ou até 3 primeiros meses eu tenho ali a quantidade da minha despesa guardadinha escutando a conversa. Não vou passar raiva, não vou passar perrengue e nem passar aperto. Eu, quando eu abri, não tinha nada, 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 nada. Sempre, gente, sempre. A loja tem um ano, fez um ano em setembro. Então, tem um ano e quatro meses de loja. Quase um ano e meio de loja. Eu nunca, graças a Deus, nunca deixei um boleto vencer. Eu nunca deixei acumular dívida. E como que eu fiz isso? Primeiramente, com planejamento, porque eu peguei primeiro tudo que eu ganhava e falei, eu não vou pedir nem fazer estoques maiores com mais do que isso aqui que eu ganho. Porque eu sabia que eu não tinha capital de giro. Às vezes eu vi uma promoção maravilhosa e falava, Cara, que promoção boa. Eu não posso comprar. Eu não posso fazer estoque de 10, 20 produtos de um só, porque eu não tenho capital de giro. E se eu não vender? E se eu comprar 30, 40, 50 colônias, porque estava um preço muito bom? Show! E eu não vender? Eu não tenho como segurar. Eu tenho que ter garantia. E preste atenção, anota aí todos esses vídeos que eu estou fazendo aqui desde que o ano virou, a maioria dos vídeos está sendo sobre empreendedorismos e dicas para empreendedores. Então, pega aí o seu caderninho e anota cada dica que eu for dando para você colocar mesmo em prática. Gente, as empresas, a maioria da grande parcela de microempreendedores no Brasil fecha nos primeiros anos de funcionamento porque não tem planejamento. Isso é importante. Se você quer abrir o seu negócio, se você quer ter a sua loja, você não pode ir no se. Ah, se eu conseguir pagar isso. Não existe se, porque o se, o resultado do se é você fechar as portas. Então, não pode existir se. Tem que existir certeza. Eu vou comprar isso porque isso eu posso pagar. Se você vender além e começar a fazer uma poupança, que foi o meu caso, eu abri sem ter nada de caixa, fui segurando os pedidos, fazendo pedido com cautela, mas o dinheiro foi entrando. Eu fui vendendo, pagando os meus boletos todos, sobrava um dinheirinho. Eu também falei isso aí em um dos vídeos atrás. Se eu tinha, sei lá, R$2.500 de lucro livre, eu reaplicava pelo menos R$1.000 do dinheiro e tirava R$1.500 de salário. Então, eu sempre reapliquei. Eu nunca vendi, ah, faturei R$8.000 esse mês, tirei R$3.000 de lucro, pus os R$3.000 no bolso e fui embora para casa. Não. Eu sempre pensei em mim e na sua empresa. E aí vem uma segunda dica importante. Se você quer ter um fluxo de caixa bacana, se você quer montar o seu capital de giro, nunca, nunca faça o seu prolabore de 100% da sua lucratividade. Grava isso que é muito importante. O que é o prolabore? O prolabore é o seu salário. O prolabore é o que você retira da empresa. Então, se você não pensar na sua empresa, quem vai pensar? Eu costumo brincar que a Magazine Beauty é a minha filha. Eu guardo assim com carinho, eu tenho todo um cuidado. Por quê? Eu penso assim, poxa, deu R$3.000 de lucro. Até queria tirar mais. Mas eu não posso fazer isso com a minha filha. Ela precisa de mim. Ela está crescendo. Ela é uma criança. Ela vai crescer. Eu quero que ela cresça, que ela prospere. Então, eu vou tirar R$1.500 e R$1.500. Eu vou deixar para ela. Esse pensamento, ele é correto se você quer crescer. Se você quiser ser sempre uma lojinha assim, sempre tirar aquele mesmo salarinho. Não é verdade? Então, pensa comigo. Então, a importância para mim, nessa minha experiência, da questão de ter um fundo de caixa, de abrir a loja ali com dinheiro extra, não fez falta para mim. Mas foi a minha experiência. Eu sou muito cautelosa. O Maicon até fala. Eu penso 10 mil vezes antes de gastar um dinheiro. Então, no meu caso, eu não passei aperto. Eu não desonrei nenhuma conta. E já falei para vocês que eu nunca tirei menos que R$1.500 de salário. Que é a minha meta básica. Eu posso ter tirado mais. Mas menos que isso, eu nunca tirei. Agora, eu falei que primeiro eu ia falar a minha experiência e depois eu ia falar o que eu acho certo. Então, vamos lá. Eu acho, eu, Bárbara, que é certo. O que é certo. Se você for abrir o seu negócio de hoje, vamos comparar com a minha loja, que vocês já estão velhacos de saber. Se você tiver uma loja mais ou menos no porte da minha, uma loja pequena, multimarcas e tudo mais, eu aconselho você a ter R$5.000. R$5.000. Eu acho que isso não é um valor exorbitante. Não vai deixar você mais pobre ou mais rico, mas ele está ali. Aguenta, gente. Ah, estou precisando. Estou apertada. Vou lá pegar aquele dinheiro. Não. Esse dinheiro é do seu negócio. E aí eu passo para a terceira colocação, que é muito importante. Nunca sabote o seu caixa. Tem gente que não aguenta. Tem gente que o caixa vai crescendo. Opa, está ficando bom. Falei isso aí no vídeo dos lucros, né? O negócio está ficando bom. Eu estou lucrando mais. E cresce o olho. Cresce o olho. Quer tirar muito salário. É perigoso. É perigoso. Aí quando entra lá um perfume bacana, que você pode fazer um estoque de 10, 15, você só pode comprar três, porque você tirou muito do seu caixa. Então o ideal é ter equilíbrio. Ah, Bárbara, mas eu não tenho como eu juntar 5.000. Por isso eu não posso ter o meu negócio? Claro que não. Você pode. Tanto pode que eu abrissem nada. Mas pelo menos um cartão de crédito. Porque eu não tinha nada. Eu não tinha 10 centavos no bolso, mas eu tinha um cartão de crédito de 7.000 reais para eu trabalhar. Só que até isso você tem que ter controle demais. Porque aí você pensa, opa, entrou lá no empório produto, eu vou pegar 30. E aí os 30 a fatura vence do mesmo jeito que o boleto. Não adianta você sair dando cartão usada, dando cartão usada, e no fim você não conseguir pagar a fatura do seu cartão. Vai falir do mesmo jeito, vai dar errado do mesmo jeito. Então equilibra. Equilibra tudo o que você tem e tudo o que você quer ter. Equilibra tudo o que você ganha e tudo o que sai daquele seu ganho. O equilíbrio, gente, ele é fundamental para o sucesso do seu negócio. Se tiver alguma dúvida, porque eu acredito que possa sim ter dúvida, porque cada caso é um caso. O caso da Magazine Beauty é um caso, porque a Bárbara Martins é assim, assim, assado. O caso da loja da fulana é outro caso, porque a fulana é diferente da Bárbara. Nós não somos pessoas iguais. Então se você tiver alguma dúvida, ah, Bárbara, eu estou pensando de abrir, eu tenho isso, 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 você acha bacana? Eu estou aqui aberta para analisar junto com você o caso aí da sua realidade e te falar dentro do meu conhecimento de empreendedorismo e gestão financeira, se eu acho que dá para você ou se eu acho que é melhor você esperar. Eu já falei isso no Diret. Já recebi muitas mensagens e eu analiso, paro, penso e falo, olha, na minha opinião, você não deve abrir agora. Na minha opinião, você espera aí mais uns 5 meses, vai poupando, aí você abre com mais garantia. Porque o que adianta correr? Correr, correr e falir. Não adianta nada, gente. Então a gente tem que pensar muito, porque um negócio não é brincadeira. E eu espero que eu tenha ajudado vocês. Esse vídeo, assim, já é um assunto que vocês estão pedindo desde o ano passado e eu organizei todos os assuntos. Por isso, deixa aqui nos comentários se você quer que eu fale de algum assunto que eu ainda não falei no canal. Deixa aqui para mim também o que você achou dessa ideia do meu curso online. Eu estou aqui aberta a sugestões, a debater com vocês no que precisar, gente, na medida do possível, porque minha vida é corrida, eu tenho casa, marido, cachorra, loja, canal no YouTube, Instagram, é muita coisa. Mas eu estou tentando aqui responder os comentários de vocês. Estou tentando todos os dias eu respondo direct lá no Instagram. Aqui no canal, às vezes, eu demoro um pouquinho mais, mas eu tenho conseguido responder vocês. E é isso, um beijo enorme para vocês e a gente se encontra aqui no canal amanhã no mesmo horário. Deixa o like aí para mim se você gostou do vídeo. Não esquece e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!